Enfoquei na coluna do Finfa desta quinta-feira a campanha publicitária que a Secretaria Estadual de Turismo iniciou hoje. A campanha tem o slogan, Bora Pernambucar. São várias ações e vários pontos turísticos do estado de Pernambuco. Outra coisa que eu escrevi na minha coluna foi que o presidente da Câmara de Vereadores de Afogados da Engazeira, Igor Samariano, apresentou uma moção de aplausos pelos sete anos do blog. Foi aprovado por unanimidade. Em breve estarei recebendo esta moção de aplausos. O prefeito de Itapetim, Adelmo Moura, entregou ontem certificados a mais de 60 alunos do Bolsa Família, uma ação da Secretaria de Ação Social de Itapetim. A cidade de Flores, desde a última segunda-feira, 18, iniciou a campanha de sarampo. Essa campanha da imunidade do sarampo vai até o final do mês, no dia 30 de novembro. E o prefeito de Iguaracis, Zainha Torres, esteve ontem na Casa Civil com o secretário José Neto, acompanhado do deputado federal Valdemar Bosch. Ações e demandas para o município fez com que o prefeito espere do governo do estado. Essas e outras notícias você lê na coluna do FIFA.